Prezados alunos e prezadas alunas do curso Licenciatura em Química, eu sou a professora Lídia Sodré e juntamente com a professora Eveline Sá, ministramos a disciplina Ambientação em EAD. Esta é a aula de encerramento da disciplina. Esta aula tem os seguintes tópicos, uma breve introdução sobre o assunto e os conteúdos que foram abordados na disciplina, que foram os conceitos da educação à distância, os elementos que compõem o sistema de EAD e suas funções, o ambiente virtual de aprendizagem adotado na educação à distância no IFMA, os softwares educacionais, as tecnologias da informação e comunicação utilizadas para a prática educativa, o uso da internet na educação, falar também sobre avaliação da aprendizagem na EAD e os instrumentos utilizados para avaliar e para finalizar um resumo, a síntese da aula de hoje. A disciplina Ambientação em EAD busca apresentar os fundamentos da educação à distância e as tecnologias da informação e comunicação, objetivando a capacitação do aluno para o desenvolvimento das atividades pedagógicas no curso à distância. Nesse contexto, conhecemos como a educação à distância iniciou e se popularizou no mundo e no Brasil. Identificamos também as funções dos elementos que compõem o sistema de EAD, as tecnologias da informação e comunicação utilizadas no processo ensino-aprendizagem e reconhecemos a importância da avaliação na educação à distância e também os instrumentos avaliativos adotados. A educação à distância tem vários conceitos na literatura, mas dentre esses conceitos nós temos características semelhantes que são adotadas nesses conceitos. Então, aqui nós apresentamos o conceito da EAD como ensino-aprendizagem com as seguintes características. Separação física e geográfica entre estudante e professor. O aluno deve ter autonomia, organização e planejamento no seu aprendizado. Alunos, professores e tutores devem interagir no processo ensino-aprendizagem e as tecnologias da informação e comunicação adotadas na EAD. Começou pelo rádio, depois TV, telefone e atualmente os ambientes virtuais de aprendizagem, os softwares e a internet. Então, essas são características que nós podemos encontrar nas definições sobre a educação à distância. Então, dentro do fascículo da disciplina existem várias definições e essas características estão em todas elas. Os elementos que compõem o sistema de EAD e suas funções. Então, basicamente, o aluno, o professor, o tutor e o conteúdo. A função do aluno, ele deve ter tempo para se dedicar aos estudos, interagir com os professores, os colegas e tutores, realizar as atividades do curso, as atividades de fixação, participar dos fóruns de discussão, realizar as atividades avaliativas, planejar o seu estudo, organizar um horário, um local adequado. Então, tudo isso são funções do aluno. O professor, ele deve elaborar o conteúdo do curso, ajudar os alunos, motivar os alunos, interagir com os alunos e também avaliar o desempenho do curso, buscando a melhoria do curso que é oferecido para a comunidade. O tutor, ele deve manter um contato regular com os alunos. O tutor é aquele elemento que está mais próximo do aluno. Então, ele deve ter conhecimento das tecnologias, da informação e comunicação que são utilizadas. Ele deve esclarecer dúvidas, também motivar os alunos. Então, por ter esse contato mais próximo com o aluno, ele conhece bem os alunos que estão no curso e, com isso, ele pode ajudar estes alunos no andamento do curso a desenvolver as atividades. O conteúdo é elaborado para possibilitar ao aluno a construção do seu aprendizado, de forma prática e fácil. Então, o conteúdo, ele é elaborado pelo professor, então, com todo o planejamento, com toda a organização, buscando a construção do aprendizado do aluno, buscando fazer com que o aluno tenha um bom material, tenha um conteúdo adequado para construir o seu aprendizado, construir o seu conhecimento. Então, estes são os elementos que fazem parte do sistema da EAD. O ambiente virtual de aprendizagem utilizado na EAD no IFMA é o Moodle. É um ambiente desenvolvido para gerenciamento de cursos ofertados na modalidade à distância, mas também pode ser utilizado como apoio ao ensino presencial. É uma ferramenta de fácil interação para que o aluno possa desenvolver as atividades pedagógicas do curso. É um software livre, então, desenvolvido especificamente para a educação à distância, e vocês já devem estar familiarizados com o Moodle. Então, acessem esse ambiente e desenvolvam as suas atividades. As tecnologias da informação e comunicação, elas integram diferentes tecnologias digitais para que os usuários possam armazenar, manipular e transmitir informação. Como exemplos dessas tecnologias, nós temos os computadores, os telefones móveis, televisão, site, softwares educacionais, ambientes virtuais de aprendizagem, internet e redes sociais. Então, são tecnologias que trabalham de forma eletrônica. Essas tecnologias servem para executar tarefas pessoais e profissionais, fazer compras ou venda de produtos, também é um meio de diversão, entre outras atividades do mundo moderno. Os softwares educacionais são aqueles programas desenvolvidos com finalidades educativas ou para também atingir um resultado educativo. Então, mesmo que você tenha um software que não for desenvolvido para educação, mas que você possa utilizar para desenvolver alguma atividade educativa, então, esse também é um software educacional. Eles são classificados como tutoriais, são aqueles que ajudam a você utilizar um programa, como, por exemplo, o tutorial do Windows. Exercitação, são programas onde você pode desenvolver alguma atividade educativa, como criação de histórias, ou aquele de perguntas e respostas, que nós temos muito disponíveis nas áreas de, nas diversas disciplinas, do tipo investigação, como, por exemplo, o Equipédia, dicionários, que nos ajudam a obter mais informação. Os jogos, diversos jogos que podem ser utilizados na educação, de simulação, aqueles que fazem simulação de alguma atividade do mundo real. Os softwares de edição de texto, planilhas eletrônicas, gráficos, slides, de software de animação, software de imagem. Então, todos esses softwares podem ser utilizados na educação. E os programas, aqueles que desenvolvidos para a criação de novos programas. Então, todos esses podem ser utilizados na educação, desde que tenha um propósito educacional. A internet. Ela surgiu em 1969, a partir de um projeto chamado ARPANET, na verdade, uma rede chamada ARPANET, no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. É a rede que interliga computadores em todo o mundo. É utilizada na educação como mais um recurso para ajudar no ensino e aprendizagem. Os recursos que podemos utilizar disponíveis da internet são a web, que é um conjunto de páginas com imagens, com textos, com som, com vídeos. O e-mail, que é serviço de troca de mensagens. O fórum, que é um serviço também de troca de mensagem, mas com um determinado propósito. É um fórum de dúvidas, é um fórum de discussão. E a lista de discussão também, utilizada para que você possa discutir sobre um determinado assunto. A diferença do fórum para a lista de discussão é que na lista você deve estar cadastrado. Você deve entrar, se cadastrar em uma lista para ter acesso à discussão, ao assunto que está sendo debatido. No fórum, não. Você não precisa se cadastrar. Você olhou um fórum, acessou um fórum na internet, você pode dar sua opinião, você pode debater sobre o assunto que está lá sendo colocado. Então, esses são os recursos disponíveis da internet. Na educação, a internet pode ser utilizada para pesquisas, busca de informação, é muito utilizado. As bases de dados ou também nos buscadores de informação e também em projetos educacionais. Vocês podem aqui pensar em outras atividades que vocês realizam ou que podem ser realizadas por meio da internet. Avaliação da aprendizagem na educação. O processo de avaliação é semelhante ao da educação presencial, mas conta com o apoio das tecnologias da informação e comunicação. O professor pode utilizar várias atividades para verificar se o aluno alcançou os objetivos de aprendizagem. Ele também pode considerar na avaliação tudo o que o aluno desenvolveu ao longo do processo de aprendizagem. A avaliação institucional procura melhorar a qualidade do ensino oferecido na EAD. Então, a avaliação é essencial para verificar se o aluno alcançou os objetivos de aprendizagem. Várias atividades podem ser desenvolvidas para avaliar o aluno. A instituição também deve ser avaliada, o projeto pedagógico, a estrutura da instituição, visando melhorar a qualidade do ensino. E também é semelhante ao da educação presencial. Na EAD existe aí um documento que normatiza a avaliação da EAD de forma presencial. Então, deve haver uma avaliação presencial para compor o processo de avaliação da aprendizagem do aluno. Os instrumentos avaliativos que podem ser utilizados, autoavaliação, teste objetivo, exercícios, estudo dirigido, monografia, projetos, prova presencial ou supervisionada, estudos de casos, provas práticas em laboratórios ou outros instrumentos que o professor adotar dentro da sua disciplina. Então, aqui nós colocamos alguns desses instrumentos, mas o professor também pode adotar outros para compor o sistema, o processo de avaliação da disciplina. Então, aqui sintetizando todos os conteúdos que nós abordamos na disciplina ambientação em EAD, conhecemos sobre os fundamentos da educação à distância, os seus conceitos e seus elementos, a forma de avaliação, e também as tecnologias da informação e comunicação que são adotadas no processo de ensino-aprendizagem. A educação à distância é uma modalidade de ensino a qual professores e alunos estão juntos virtualmente por meio das tecnologias digitais. Acessem o Moodle, que é o ambiente virtual de aprendizagem da EAD no IFMA, acessem a internet, essa grande rede de computadores que tem vários serviços disponíveis, os softwares educacionais e outras tecnologias digitais que vocês podem utilizar para desenvolver as atividades do curso. dialoguem com os colegas, com os professores e tutores, buscando aprender mais e melhor. E esperamos que os conteúdos abordados ajudem vocês no desenvolvimento das atividades do curso e na formação profissional. Então, desejamos a todos um bom curso, que vocês desenvolvam as atividades de vocês, com muita organização, com planejamento, com dedicação, com esforço, que vocês, com certeza, irão alcançar o grande objetivo que é a formação acadêmica e, como consequência, uma profissão. Então, desejamos aqui, eu e a professora Eveline, bom estudo para vocês e muito sucesso nessa caminhada. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma